Música A Universidade de São Paulo, mais uma sessão do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil, uma realização do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, desta faculdade e em parceria com comissões de graduação de todas as unidades do nosso campus. Esta noite nós temos a honra de receber o professor Paulo Saldiva, médico, professor da faculdade de medicina, deve toda a sua formação, sua graduação, seu doutorado, sua livre docência à faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, e que tem desenvolvido pesquisas importantíssimas e iniciativas importantíssimas no campo da difusão científica e na defesa dos direitos humanos, ligados a este tema da saúde e direitos humanos, saúde e a cidade. É um prazer, professor, recebê-lo. Muito obrigado. Faço-lhe a palavra. Após a sua intervenção, nós teremos a oportunidade, todos, de fazermos também as nossas colocações, as nossas dúvidas. Isso se tiver alguém acordado, porque em momentos de estresse é natural que o espírito procure refúgio em planos elevados. Então o corpo fica e o espírito viaja para lugares mais altos. Você volta melhor, porque você encontra outras, falecidos, pessoas que você gosta, em um plano espiritual. O professor Nuno, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Imensamente. Porque eu vou defender o conceito de que a solução dos problemas das cidades, elas passam fundamentalmente por questões que estão fora da caixa da saúde. Uma parte importante do pacote de problemas de saúde urbana não pode ser resolvidos pela estrutura da saúde. E eu comecei a ver isso, eu sou patologista de formação profissional, ainda exerço atividade profissional de patologista, vejo biópsias de pacientes com doenças respiratórias e cardíacas e também faço autópsia. A nossa sala de autópsia na Faculdade de Medicina, no SVO, ela está recebendo 15 mil corpos por ano. De pessoas que... e você começa a ler a cidade no corpo das pessoas. Tanto o ambiente físico, como que ela foi cuidada. Eu sempre tenho dúvidas se aquela escara de uma pessoa velhinha, ela é porque foi maltrato ou porque a família não tinha condição de cuidar. E eu costumo conversar com as famílias quando entrego o atestado de óbito, porque é muito duro se entregar para alguém quatro linhas incompreensíveis. No momento que a morte sempre pinta um pouco de culpa. sempre uma... e eu posso garantir que a maior parte das culpas, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquele outro, são criações artificiais que só... que são criadas pela nossa mente. E você percebe que a maior parte, felizmente, a maior parte das pessoas, a morte delas representou tristeza. Numa pequena parte você tem alívio. Ou alívio porque a pessoa estava sofrendo muito, ou porque também não era muito boa coisa. Então, foi. Mas tem um grupo cada vez maior de que a morte desperta indiferença. Que é o fruto dessa solidão coletiva que a gente tem. E, a partir daí, eu comecei a ver que tinha coisas que eram inevitáveis. A mancha de carbono, aquela tatuagem de fuligem no pulmão de não fumantes. E outros riscos que são... Digamos que você não consegue prescrever. E comecei a me associar lá no E.A. com o pessoal da geografia. E esse aqui é um mapa, por exemplo, que mostra o risco de morrer uma criança antes de se completar um ano de vida na cidade de São Paulo. Então, você vê que, de forma geral, o risco tem regiões que protegem. No azul escuro, você tem uma proteção de quase 60% a menos do que a média. E você tem lugares que você tem quase três vezes mais o risco do que a média. Então, significa que... E aqui, do outro lado, o risco estimado, relativo estimado, é como eu, utilizando dados do nível socioeconômico da região. A gente construiu um índice de vulnerabilidade que a gente, usando dados do censo, nós agrupamos em variáveis e complexas, através de uma técnica de análise de componentes principais. E você vai ver que, se eu souber a distância do centro, o índice de vulnerabilidade social de onde ele mora, e a cor da pele dos pais, eu explico 60% da mortalidade infantil, sem saber nada da criança. Quer dizer, eu ensino na faculdade de medicina 40% do que é necessário para impedir que uma criança morra antes de completar um ano. E o que é pior? Essas coisas que não são ensinadas na faculdade de medicina, a saúde não pode intervir. Quer dizer, além de vacina, pré-natal e tal, tem outras coisas que você vai... Tem que entender melhor. É isso que eu estou procurando entender, né? Como linha de pesquisa. Medicina é simples, viu? Ou entope, ou dá bola, ou dá buraco. Essas são as três coisas. Se entupiu, tem que desentupir. Se embolotou, tem que tirar a bola. E se esburacou, tem que dar um antibiótico para fechar. Resumindo, curso de medicina em cinco... Em menos de cinco minutos. E o que mais mata é entupimento. E esse é o risco também de morrer de entupimento na cidade de São Paulo. Conforme o CEP. O mesmo padrão. Esse ponto escuro aqui no meio, no centro, é que não tem aqui, mas... É o Braz. Onde estão as confecções, os imigrantes e os cortiços. É o lugar que você morre mais cedo em São Paulo. Você morre com 56 anos e a idade média da morte das pessoas. Não é expectativa de vida. Você sobreviveu ao primeiro ano de vida. Ou seja, tirou as mortes infantis. Passou aquele vestibular difícil do primeiro ano. Na verdade, o mais difícil é a implantação. Não tem o genocídio real. Você tem uma grande perda de óvulos fecundados na implantação. E o segundo é o primeiro ano de vida. E, de novo, é a projeção do que eu faço usando os mesmos indicadores. Que explica aí um risco, colocando a proteção e a... Você explica cinco vezes o risco cardiovascular, baseado em variáveis que não têm a ver com colesterol, pressão arterial, história familiar e hábitos. Bom, isso é mais do que beta-bloqueador e estatina somado. No Brasil dá a mesma coisa. A gente entregou isso para o Ministério da Saúde. Mas não é só no Brasil. Isso aqui é Londres. Londres... Esse é um estudo do Imperial College que resolveu estudar a mesma coisa que tem em São Paulo. Quer dizer, foram estudos mais ou menos simultâneos. E, se você morar ali no Picadilly Circus, você vai morrer com 92 anos, mais ou menos. 90, 92 anos. E, à medida que você vai indo para a periferia de Londres, você vai perdendo mais ou menos um ano e meio de vida por estação do metrô em direção à periferia. Em São Paulo, um pouquinho mais, há dois anos e pouco. Então, depois de uma determinada estação, já vem um urubu que sobrevoa e se senta no teu ombro, esperando ali. Nem naquele desenho, lembra? Que o indivíduo ficava perdido, ficava um urubu no cactos, assim, olhando. É mais ou menos assim. Então, a cidade é desigual por definição. Aí eu achei melhor que explicar por que as cidades ficaram assim. Então, essas são as únicas imagens que eu... Por que existe essa desigualdade? Eu vou voltar no tempo. Eu já falei isso lá na entrevista. Então, para o senhor não me perdoe se eu ouvir de novo. Mas tudo começa com a nossa aposta dos ombnídeos num cabeção. Nós privilegiamos o desenvolvimento de um sistema nervoso grande. E, para isso, como a placenta é uma só e o cérebro consome do sangue que passa pela placenta, ele vai mais ou menos 35% a 40% de todos os nutrientes vão para... A ordem é salve o cérebro. Salve o cérebro. Para isso, você não pode ter garra, não pode ter... A gente é um bicho que não corre bem, não faz nada. A gente não é páreo para nenhum outro bicho do nosso porte. Se você pegar um cachorro de 30 quilos e nós com 70, nós perdemos do cachorro. E isso tem alguns problemas na concepção. Porque, como você não consegue caçar bicho grande, você tem que caçar bicho pequeno e coletar o resto do que os bichos grandes deixaram. Você já passa a ser caçador ou coletor. Além disso, você tem que ficar de pé. Você tem que levantar. Porque uma das vantagens do cabeção é você fazer instrumentos. E também muda. O dedo dialoga com o cérebro, vai fazendo canais. Quando um pianista, por exemplo, ele tem um diálogo entre o córtex pré-frontal e o dedo. Para isso, tem que encurtar o intestino. A primeira coisa é encurtar o intestino. Porque você tem que... Aumenta muito a taxa de absorção de alimentos. O nosso intestino é extremamente eficiente em absorção de alimentos. E para você andar melhor, não só você tem que mudar a mão, aproximar o polegar. E você não precisa mais segurar com o pé as coisas. Você vai ter que andar. Então, você muda a arquitetura do pé para mudar em relação ao primata. E também você tem que estreitar a bacia para ter eficiência biomecânica. E aí está o paradoxo obstétrico. Como fazer passar uma cabeça cada vez maior em uma bacia cada vez mais estreita. Então, num primata, em geral, você tem macaco que demora tempo para dar à luz macaca. Mas, em geral, sobra 20%. A relação tem uma folga de 20% de secção transversa dos ossos da bacia, do orifício, do canal ósseo de parto, em relação à cabeça do macaco. Então, o macaco... Um macaquinho nasce em 30, 40 minutos. É indolor. A cabeça sai voltada para a mãe, ela já puxa. Então, pode ter outro macaco vendo. Mas só para dar apoio moral. Não precisa que a mãe faça sozinha. Nós, não. Para você otimizar, falta 2%, mais ou menos. Tanto que o osso da cabeça não fecha. Você tem o perímetro interno da bacia. É mais ou menos 102 centímetros. O bebê, 103. Falta um pouquinho, então você tem que dar uma espremida. E, para passar mais fácil, você tem que descer o sacro para baixo. A bacia tem uma conformação. Faz um degrau que faz um parafuso. A cabeça roda de costa para o bebê, para a mãe. E demora, em vez de demorar 30, 40 minutos, demora 800 minutos. É doloroso. E isso faz que, desde o Neandertal, o parto não possa ser feito, seja um ato social. A profissão mais antiga do mundo é a parteira. Não é aquela que todo mundo apregou. Imagina. Desde o Neandertal, o parto teve que ser ajudado. E também tem modificações na psique da mulher. Porque toda mãe defende o filho. Como é que você vai deixar alguém por a mão? Então, aquele mesmo hormônio que espreme o útero para passar aquela cabeça apertada, rodando, ele modifica a emoção. Ele atua no sistema límbico. A ocitocina é o hormônio da empatia. E isso ajuda. Então, a pessoa se deixa ser ajudada e depende de ajuda. Para mim, isso explica muito do que a gente chama de violência obstétrica. Porque o obstétrico, se ele pensa, que é a mulher que está dando à luz, ela está no seu estado emocional. Não é uma cirurgia eletiva. Ela pede apoio. E é engraçado que a ocitocina é expressa também por homens constitutivamente até tarde. E quando você vê, por exemplo, um bombeiro salvando gente em Brumadinho e tem vontade de abraçar o vizinho, é a ocitocina. É uma das coisas que está ajudando você a ter picos. Quando você sai com o teu filho, você recebe um alfago do teu cachorro, aquelas sensações de estar de bem com o mundo vêm de várias coisas, mas entre elas, citocina. E tem o hormônio do egoísmo também. Como a civilização, o homo sapiens, nasce possivelmente entre 300 a 150 mil anos atrás, na Etiópia, na região próxima à Etiópia, que é desértica, tinha um hormônio que é a vasopressina, que aumenta a absorção de água pelo rim. Quando falta água, a teorina fica escura, porque você não está excretando água. E ele também torna-se mais egoísta. Primeiro eu ou os meus. Ele modifica a psique dessa forma. Então, no Brasil, hoje, tem um desbalanço entre secreção de vasopressina e de citocina. E esse... Lógico que eu não estou querendo biologizar a psique humana, mas eu estou só dizendo que existem situações. E isso tem uma série de implicações. Implicações, por exemplo, de que o cérebro não consegue passar... O limite é dado pela capacidade da placenta e do tamanho que ele tem para passar. Mas ele não é suficiente. Então, o cérebro tem que se desenvolver muito no pós-natal. E tem que ser instruído a partir de experiências e tal, ser ensinado a ter conexões preferenciais. Isso vai até os 10, 12 anos, quando inicia a puberdade. Hoje, mais tarde, eu estava discutindo, no caso do meu filho, por exemplo, 30 anos, 30 e pouco, para até adquirir independência. Então, o macaco... A macaca tem ciclos de cinco... Um orangotango. Cada cinco anos ela dá luz. Porque com cinco anos o macaco está independente. Mas, para você manter numa espécie que é mais frágil, como a mortalidade é maior, você tinha... Nos caçadores, coletores, todos os registros mostram que uma mulher dava luz cada dois a três anos. O que significa que, quando ela der a luz de um bebê, tem um outro dependente com ela. Uma das explicações da nossa senescência é isso, se envelhecer e perder capacidade. Na teoria evolutiva da senescência, é que você precisa ter indivíduos que se fra... Porque tem algumas espécies que não têm senescência. É que você tem que ter indivíduos experientes, que já não têm a mesma capacidade de produzir, mas que são educados para cuidar daquela comunidade. Então, nós nascemos para viver juntos em grupos pequenos, de 100 a 150 pessoas, no máximo, que se encontravam na beira de uma fogueira e, quando tinham um problema, decidiam pelo bem comum, por via direta. É assim que funcionava. E assim foi. Sempre foi assim. Você ainda tem comunidades de caçadores e coletores. E a dieta deles era engraçada. A dieta... Você estudando a dieta deles, nada de Dr. Atkins, nada de dieta mediterrânea. Se você quiser emagrecer e reduzir o nível de diabetes do tipo 2, coma como a dieta do paleolítico. que é carne... Eles comem, em média, mais de 50% da proteína deles é animal, mas não frita, é cozida. Usam... Consomem raízes e plantas de alto teor de fibras. Quando escurece, acabou o dia. Eles não têm que fazer poupança. Ninguém vai clonar o cartão de crédito. Ninguém vai... Você não vai ter prova no dia seguinte. Acabou ali. E isso se reflete... Tem gente que estuda isso. Faz média score de cálcio em carótida e coronária de várias comunidades. E o recorde mundial de saúde coronariana é de um atributo do tsunami da Amazônia Boliviana. Tudo que a gente ensina na faculdade não funciona. Eles têm... Dizem que a HDL protege. O deles é baixíssimo. Mas eles também não têm LDL. O ruim. A dieta deles tem pouco e eles têm algumas verminoses. A tênia, por exemplo, gosta de gordura. Então, come e vai para o bicho. Eu estou até pensando em lançar um proglote de tênia que secreta também beta-bloqueador. Vai chamar a tênia-olol. Você come um e já protege. É uma medicina natural. Segunda coisa. Dizem que inflamação, marcador inflamatório, aumenta o risco. Os deles estão lá em cima. Porque eles têm um monte de verminose. Mas é que eles têm uma mudança para a TH2, para um tipo de imunidade que é antifibrogênica, não tem aterosclerose. Eles caminham cinco a seis horas por dia, mas não é um exercício extenuante. Sem entregar comida na bicicleta do Rappi. Eu ando de bike, achando que eu sou o máximo. Aquele tiozão da bike. Cheguei, parei do lado do moleque no Rappi, lá na Paulista, e perguntei, quantos você andou hoje? Eu tinha andado 35, porque eu tinha ido na minha casa e estava voltando, achando que eu era o máximo. Ele falou, já deu 92 no final do dia da 120. Ele faz uma etapa do giro da França com uma sacola nas costas. E na Paulista, ele falou, o único problema é que as entregas, geralmente no almoço, o restaurante fica em cima, você desce para entregar e tem que subir depois de novo para fazer. Então ele tem uma atividade extenuante. E tem relações afetivas e sociais. Bom, mais ou menos 75 mil anos atrás, teve uma mutação que fez com que ser, que foi a chamada revolução cognitiva. Ninguém sabe exatamente por quê, mas tem registros. Onde esse cabeção adquire, em relação aos outros primatas, uma capacidade de fazer conexões neuronais sem precedentes. Novas conexões. Novas conexões, via de regra, é aprendizado. Capacidade de aprendizado. E desenvolveu a linguagem. Então, em comparação aos nossos primatas, primos, que diz, ali tem uma onça e grita, você pode gravar, você colocar isso, os macacos todos fogem. Nós somos capazes de descrever a onça com um jeito, tipo fofoca. Olha aquela onça, a terceira vez que ela aparece, vê que coisa perigosa. Você começa a criar um repertório de comunicação e dá início ao enriquecimento do espírito humano e a civilização hoje, como a gente conhece. A compulsão para desenhar as coisas na parede, canto e a criação da arte e das formas mais abstratas de comunicação. A coisa vai assim e funciona bem, tem tanto que tem tsinamis hoje, alguns índios nossos na Amazônia e tal, são caçadores coletores, tem na Oceania, tem em todo lugar. Como é que mudou? Aonde não tinha recurso? Na Etiópia, mais principalmente na beira do Eufrates, na margem do Nilo, aonde não tinha muito lugar para ir. Era ali ou ali? Essa necessidade criou, fez com que esse cabeção começasse a desenvolver, domesticar animais para produção animal. O primeiro foi para lazer, foi o cachorro que adotou a gente. Depois cabra, depois bovinos, modificação genética de animais, empírica, e plantas. Então o que aconteceu? você perdeu variedade de alimento. Se você mora lá no Egito, o que tem para hoje? Trigo? Qual amanhã? Trigo. Trigo, queijo de cabra. Trigo, é assim, modificou, mas você conseguiu alimentar mais gente. Aí você conseguiu aumentar a população. aí você começou a ter uma outra coisa, que é se preocupar com o futuro. Vai chover? Não vai chover? Vai passar gafanhoto aqui? Eu tenho que fazer estoque. Quando você faz estoque para se precaver, você cria excedente de produção e riqueza. E alguém vai tomar conta dessa riqueza. E a mesma linguagem que permitiu o entendimento entre pessoas criou a desigualdade. Eu mando em você, porque um Deus tal disse que eu mando em você. Eu sou sacerdote, eu tenho contato direto. Ou eu fui ungido por... Como você não consegue colocar a pessoa mais junta em torno de uma fogueira, você começa a fazer criações da sua mente, construções sociais, que até hoje existem. Religião, por exemplo. Teve guerra por causa de religião. Tem time de futebol. Você se identifica com uma pessoa que você nunca viu, porque torce no teu... Você vê o cara andar com a tua camisa, e aí, mano, tal, aquela coisa. E você também começa a justificar a desigualdade. Eu sou melhor que você, porque eu tenho um contato... Alguém me deu esse poder. E você, então, vai ser meu servo, baseado nesse mesmo discurso que eu criei. E, ao mesmo tempo... Então, você pega, por exemplo, pega um escravo que veio de Angola para cá. Fisicamente, ele dava de 10 a 0 no dono ou no capataz dele. Por que ele era submisso? Não pela biologia. É pela construção social que foi colocada. Uma construção cultural. Também ganhamos de presente as febres. Por quê? Primeiro, os bichos que a gente domesticou tinham vírus e bactérias que a gente não conhecia, que pularam para a gente. Até hoje tem uma gripe suína, uma gripe aviária. Ou os animais macacos, que é reservatório de febre amarela. 70% das doenças que nos dão febre pularam de bicho para a gente. E que a gente usou para comer. E também, você... Quando aumentou a população, e você tem guerras, uma guerra aumenta também o desenvolvimento tecnológico, a interação por comércio ou por guerra também ajudou a desenvolver a tecnologia. Mas você cria, se empareda pessoas dentro de lugares estreitos, insalubres, e dá também as diarreias, as pestes. A peste negra, por exemplo, era isso. Você tem a bactéria, e a hercina pestes, o reservatório dela é rato, e o vetor é pulga ou piolho. Se é o que uma coisa que tinha em uma cidade antiga, era pulga, carrapato, rato e piolho. Tudo. E a outra coisa é que também você explicava... E a gente até... No início da medicina, as doenças tinham uma relação grande com a divindade. Eram templos de cura. Então, por quê? Você tinha um surto de febre. A primeira grande surto de peste foi na Grécia, possivelmente perto da guerra do Peloponeso, que é descrita. E era um castigo dos deuses. Porque... Como é que era assim? Acontece até hoje com a ebola. Por que não teve vacina para a ebola até hoje, apesar de se isolar o vírus desde os anos 80? Porque o indivíduo adoecia e morria no centro da África. Ele não incomodava ninguém. Ele era invisível. Aí vieram os chineses, compraram terra para plantar fruta. O morcego, que é reservatório, foi chegando perto do aeroporto. E aí começou daquele medão de alguém embarcar sintomático e chegar com ebola em 12 horas se atravessa um continente. A gripe espanhola, por exemplo, demorou quase nove anos para ter proporções globais, porque o sistema de comunicação era lento. Ela chama gripe espanhola, mas não tinha nada a ver com a Espanha. A gripe espanhola nasce em quartéis nos Estados Unidos, no Missouri. Recrutas que iam para a Primeira Guerra. A mutação do vírus da gripe, da influência, que deu uma letalidade maior, acontece randomicamente nos Estados Unidos. e esses recrutas vão para o fronte na Primeira Guerra Mundial. Começa a morrer mais gente nas trincheiras de gripe do que de bala. E isso era considerado top secret. E como a Espanha não estava na guerra, ela noticiava da febre das trincheiras. Daí a gripe dos jornais espanhóis para a gripe espanhola. E aí caiu na Espanha o privilégio da gripe. Então, e mesmo assim, as cidades... Então, o que eu estou dizendo aqui, eu estava até falando, o Nuno falou, na cidade você ganhou logos, mas também ganhou patos. logos e patos andam de braços dados, de mãos dadas, nas ruas da cidade. Porque ela criou a desigualdade e as febres. Então, saúde pública era controlar febres. Revolta da vacina, a grande campanha de vacinação, quando o pessoal... E a ideia de que ninguém queria tomar vacina também não é nova. para o Oswaldo Cruz, o Brasil foi o primeiro país que fez campanha de massa para erradicar a febre amarela. E varíola. E tudo porque, além de você não conseguir exportar café pelo Porto de Santos, deporto do Rio de Janeiro, e mais também a filha do Rodrigues Alves morreu de febre amarela. Aí ele deu o start e aí você começa... Ele deu o poder militar. E olha que interessante, você chega e começa a vacinar as pessoas compulsoriamente, a vacina de febre amarela é vírus atenuado, ela tem alguns sintomas, as pessoas não queriam, mas a verdadeira revolta da vacina é que, paralelo a isso, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, estava fazendo um grande projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, demolindo todo o casaril do Rio Antigo para dar origem a uma cidade moderna. Nesse casaril, isso foi logo depois da campanha final de Canudos, que vieram soldados, que vieram do Brasil inteiro para lutar com o Antônio Conselheiro, prometeram para eles o quê? que eles teriam passagem de volta e soldo para a vida inteira. O Brasil não entregou nem uma coisa nem outra. Eles ficaram por lá. Aí começaram a demolir a casa desses indivíduos, entre várias pessoas, mas tinha um grupo, um grande contingente de ex-combatentes de Canudos. Na última batalha, eles conseguem entrar em Canudos, no Arraial de Canudos, porque tinha um grupamento que ficava no Morro Alto, na entrada do Arraial, e que plantava a mandioca brava, que na linguagem local era a favela, era o Morro da Favela. E eles moravam em casas improvisadas, no Morro. E aí falaram, bom, vamos morar, fazer as casas que nem as casas do Morro da Favela. E aí surgiu a favela e toda a exclusão. E aí começa a vir a outro tipo de doença onde a doença não é determinada por bicho, mas por condições sociais como está acontecendo aqui. Então, esse é o... Bom, então... E à medida que as cidades crescem, e no caso de São Paulo, ela se orgulhava de ser a cidade que mais crescia no mundo, e ela cresce muito... Uma das hipóteses de São Paulo ter crescido é que o entroncamento da estrada de ferro era para ser em Campinas, para descer, para exportar café para o litoral. Mas a febre amarela em Campinas estava tão alta que os ingleses resolveram fazer a Estação da Luz em São Paulo e usar a mesma calçada do Ladeira que o Tibiriçá e o João Ramalho ensinaram para os jesuítas subirem, era a tropa de burro e usar o mesmo então São Paulo começou a receber uma massa de gente e o Oso de Andrade gostava de dizer que era pauliceia desvairada e ele morreu em 1954 e não viu no que a cidade se transformou. Uma cidade que cresceu mais do que a estrutura permitia e foi adquirindo padrões de queda de saneamento e se medievalizando à medida que você vai para a periferia da cidade. Por isso que você morre... então o Braz é característico, né? 56 anos para morrer. No primeiro parágrafo do Rei Nações de Narizinho, o Monteiro Lobato descreve nos anos 20 que a dona Benta que estava esperando chegar os netinhos ela era uma velhinha de cabelo branco fazendo tricô e ela tinha mais de 60 anos. Porque a expectativa de vida de um brasileiro nos anos 20 era 56 anos. Hoje a Madonna tem 61 anos. E aí que você ganhou a expectativa de vida. Ou seja, muito mudou entre a dona Benta e a Madonna. Talvez ela não seja a Benta, mas vamos para a homologia seja isso. ela não faça questão de ser Benta. Bom, então as cidades cresceram porque houve uma migração rural, um êxodo rural urbano, porque os empregos saíram do campo e o Brasil deixa de ser um país de população agrícola que veio se amontoar, seja em São Paulo por Paus de Arara, músicas do êxodo nordestino e os empregos hoje, o que dá emprego hoje não é mais produção de bens. Isso é robô que faz. A própria lavoura está se mecanizando então o emprego passou a ser serviços. Lazer, cultura, educação e a única indústria que permanece na cidade é a construção da própria cidade, a indústria da construção civil. E é aí que começam os nossos problemas. O solo urbano deixa de ser um comum e passa a ser uma commodity. e é interessante se alguém quiser sobre... Tem uma economista chamada Eleanor Ostrom. Ela era professora de economia da Universidade Indiana e ganha o prêmio Nobel de Economia em 1999. Infelizmente, ela morre logo depois. Ela que cria o paradoxo da economia no mundo onde o comum é importante, mas ele não é precificado. Eu vou explicar. Eu estou aqui falando o que eu tenho. Eu tenho um conhecimento e quando eu estou feliz eu começo a falar bobagem também, tem um efeito colateral disso, então me perdoem. Vocês vão pegar o que vocês quiserem e eu mantenho o meu. Não é uma troca. É um compartilhamento. Isso se aplica a ar, água, serviços ambientais. Eu acho, por exemplo, que a indústria de remédio e a produção de medicamentos deviam ser um comum. Foi assim que aconteceu com o Fleming que descobriu que um fungo inibiu o crescimento de bactéria, depois o Sean e o Florey colocaram a ideia em prática. Eles descobriram a penicilina e não ganharam um tostão. Como o Watson e Crick também não ganharam um tostão. A ciência até os anos 30 não tinha valor comercial, não tinha propriedade intelectual. Quem usa a ciência como instrumento de poder primeiro foi o exército. Começa com as guerras químicas, a produção de morte, destruição. O prêmio Nobel foi criado por causa disso. A criação do prêmio Nobel, ele é fruto... O Alfred Nobel tinha um irmão, não esqueci o nome, acho que é Ignacio, alguma coisa assim, que morre antes dele. Só que um editor do Jornal da França, de Paris, pensou que era o Alfred Nobel. Então, escreveu o obituário do Alfred Nobel. E ele leu o obituário dele vivo. E ele descobriu que ele não ia ficar bem na fotografia do passado. porque ele era o maior produtor de armas e explosivo que matou muita gente. Então, ele resolve o que eu vou fazer para mudar minha biografia. E ele cria o prêmio, pega metade da fortuna dele e deixa para criar um endowment para dar o prêmio Nobel. E ele consegue escrever. Por isso que eu discuto, às vezes, tem gente que fala que não vai receber dinheiro de indústria. Ou de banco. Banco pode, mas não me consta que banco, que apoia a universidade. É legal, é bom apoiar, mas ter um cartão de crédito com 400% de juros por ano não é uma coisa que nobreça a alma. Você concorda? Então, o Nobel, o dinheiro dele que se recebe é dinheiro que vem de guerra, morte e destruição. Bom, o que que acontece? Você, ao tratar um comum como uma commodity e o solo da cidade e o uso e a ocupação do solo devia ser um bem comum, você apodera partes da cidade e investe em nome de quem... Que é o mesmo dilema que o médico tem hoje. A medicina tem, no meu modo de entender, são três grandes desafios. O primeiro é o enorme avanço tecnológico que você não consegue acompanhar, por isso que você vai reduzindo o seu escopo de atenção. o segundo é a decisão de quem você vai tratar, baseado no quem precisa ou quem mais contribuiu. Que é uma das... Que tipo de convênio você tem? Qual o tratamento que você vai ter? Isso é uma decisão que todo mundo tem que tomar. E o outro são as construções sociais, o que a sociedade pede da medicina e que ela pode fazer, mas será que você deve? Eu vi um programa, eu gosto de programa ruim de TV, tem uma grande... E eu vi... E tem um programa de um cirurgião plástico e ele foi tratado o Ken brasileiro, já viu o Ken? É um indivíduo que teve por objetivo de vida se transformar no Ken, o marido da Barbie, o namorado da Barbie. Não, o namorado, não é... A Barbie não casou, ela é livre, ela é... A cirurgia plástica pode transformar o indivíduo num Ken. Ela deve? Não sei. Você pode fazer um CRISP e editar a gene para modificar características fenotípicas de uma criança? Você pode. Você deve? Então você deposita certas expectativas e você tem que estar toda hora controlando os seus limites. Bom, mas hoje o solo da cidade pertence, a decisão foi eu vou dar para quem mais pode pagar. É isso. Então a história das cidades é uma expansão centrífuga aonde as pessoas que moravam em regiões, então você pega a Berrine. A Berrine era um monte de casinha, fizeram uma avenida enorme, coqueiro, fonte luminosa, tudo. Serviu para quem ganhar dinheiro, para quem comprou aquelas casinhas que sabia que ia acontecer antes. E no interior acontece também. Não tem cidades com baixo saneamento, de repente tem uma avenida com ciclovia, fonte, tem um shopping center na ponta e todo o terreno rural do lado já foi comprado e a gente fez isso com a Alphaville, a Tacocca ganhou um dinheirão que aumenta o número de pistas da Castelo. Nós, com todo o nosso imposto, morando ou não em Alphaville, nós pagamos por aquilo. Então existe um problema de princípios. Eu usei o mesmo exemplo. Eu estou perneto porque eu caí da bike. Eu tenho que descer a escada. A gente tem todas as informações, a informação não é suficiente. Ela é importante, mas não é suficiente. Então eu não tenho medo de cair. Então eu vou tomar cuidado, informado pelo menos tendões, visão, cerebelo, tudo, para não cair. Se eu estiver caindo, eu tenho que fazer uma escolha. Que parte do corpo eu vou sacrificar para salvar o meu joelho? E se eu tiver um bebê no colo? É uma escolha que envolve altruísmo e princípios que são. Eu imagino que aqui a maior parte das pessoas salvariam o bebê. Mas se o lobby do joelho for mais forte que o do bebê, você vai usar o bebê como almofada para proteger o seu joelho. E é isso que acontece hoje. E isso depende. Por exemplo, Amsterdã, frente ao crescimento da cidade, aumenta o tráfego, que evitou um congestionamento, ela não resolveu asfaltar os canais e manteve a cidade antiga. Nós fizemos e asfaltamos os rios. são escolhas baseadas em princípios que vão além da informação, mas de valores mais elevados. Então, eu tenho um diagnóstico da minha cidade. É uma senhora de 465 anos. Ela está muito acima do peso. Ela engordou mais do que a estrutura permite. vamos dar mais diagnóstico. Qual o diagnóstico da cidade? Como é que estão os vasos, as artérias dela? Entupidas por trombos metálicos. Como é que está o rim? A gente filtra água e o digestivo. Nós não temos diarreia aquosa para os rios. Ela tem uma careca. São Paulo tem área verde adequada da condom da OMS, só que onde tem gente não tem árvore, onde tem árvore não tem gente. Então, ela tem uma calvície central que é muito frequente nos humanos que faz algumas acrobacias capilares para cobrir aquela careca. é isso que a gente faz quando faz a média. Tem diabetes porque se usa energia de forma perdulária. Tem quando não chove desidrata e faz febre. Quando chove inunda e faz edema. Tem doença autoimune porque às vezes as células de defesa agridem as próprias células constituintes do corpo. e tem Alzheimer nos neurônios dirigentes porque eles esquecem rapidamente que a administração anterior fez o mesmo que prometeram na eleição. Tem uma descontinuidade de políticas que atende a interesses da indústria da construção civil. Então, na reta final dessa fala, o que aumenta quando você vai para a cidade? Obesidade. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de obeso? Por quê? Primeiro, obesidade é genética. Tem um componente genético grande. Nós nos programamos para isso. As pessoas que hoje engordam eram os que sobreviviam nos momentos de fome. E acho que hoje a gente, não tem aquela pessoa que você está comendo tubérculos, querendo emagrecer e ela fica batendo um sundae e fala, eu quero engordar e não consigo com cara de sofrimento? Se você tiver essa propriedade, não fale em voz alta porque o ódio que isso desperta é de uma virulência, você não pode confessar que você tem isso. A pessoa fala, é que azar, mas no fundo você quer matar aquela pessoa. Tem um componente epigenético. Eu vejo na faculdade de medicina, na faculdade de medicina da USP de São Paulo, você entra depois de dois ou três vestibulares. Ainda tem os que entram com 17, mas em geral está entrando com 18, 19 ou 20 anos. Seis anos de faculdade, quatro anos de residência. A especialização, pós-graduação, elas vão ter a luz quando? Quando? E quando o casal, é tão caro educar um filho hoje, que você pensa duas vezes. E como não morre mais, antigamente você tinha três, quatro filhos e vingava dois, era comum você ter... Então você sabe que vai nascer e que vai viver. Então você não... E aí, eu estou pensando em montar uma obstetrícia geriátrica, geriato-obstetrícia, porque você vai ter filhos cada vez mais tarde, porque você tem que programar a vida num mundo competitivo. E aí, existe uma chance maior da placenta na face materna no Itambem, que acontece com o feto, ele se adapta para absorver mais. É a ordem qualquer, salve o cabeção. O cérebro precisa de glicose e não precisa de insulina. Então se você tiver uma hiperglicemia no feto, vai para o cérebro. Então se reduz o número de receptores periféricos da insulina e aumenta, desvia teu metabolismo frente à absorção. Ou seja, crianças que nascem pequenas por idade gestacional, maior risco de diabetes no tipo 2, na fase adulta e maior risco de obesidade. Quando a criança deixa de tomar leite materno exclusivo e começa a montar um repertório de sabores e você leva os teus filhos no carrinho do supermercado, o que ela vê? Porcaria com recompensa. Você abre um ovinho, sai um brinquedo de dentro, você tem tudo. E na altura da criança. Certo? Aí começa aquele choro, aí você tem aquela vontade de desganar o filho, mas para parar de chorar você compra, você se rende aquilo. E vai. Então você está montando um repertório de sabores, de satisfação, que vai informar o hipotálamo. Pode parar de comer o que está chegando. Você começa, tem gente que começa a salivar, quando você vê um cheiro bom, ou vê uma coisa, você começa, hum, é a fase cefálica da gestação e da fase oral da digestão. Então você começa a programar a criança para ter um repertório de sabores ruim. As crianças andam na rua hoje? Não. A violência criminal e o trânsito fazem com que você, as crianças, quando você põe a criança na rua, você faz uma jaula que é chamada de parque infantil. quer dizer, é um brinquedo cercado por uma grade para não atrapalhar o trânsito. O trabalho hoje, o que é? Digitar e dar um enter. Acabou. Meu primeiro emprego era ser controle remoto do meu pai. Porque tinha um seletor que quebrava e agora não. Nem para mudar o canal você faz. Nem para mudar a marcha. então você vai ter um sedentarismo compulsório que vai aumentar cada vez mais longe que você mora, mais tempo você fica sentado sem poder andar. Então, por exemplo, mobilidade ativa, que é uma coisa que a gente fazia antigo, caminhava. Mesmo quem anda de ônibus, em São Paulo você anda até o ponto, do ponto até o trabalho. quem usa a linha verde e amarela que já frequentou aquela conexão sabe que tem uma academia subterrânea ligando os dois com corridas, salto, arques marciais, tudo naqueles corredorzinhos estreitos. Então, você acaba andando de quatro a cinco mil passos por dia sem perceber se você usa transporte coletivo. Tem outras perdas. Eu estou imaginando que o tempo... Bom, eu vou voltar ao problema da mobilidade, porque... mas pega um jovem que estuda e tem que pegar o estudo e trabalhar. Aquelas quatro e cinco horas que ele estuda, que ele fica no trânsito, vão impedir que ele se desenvolva como cidadão e estudar. Ser um cidadão melhor. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é que também você tem algumas substâncias nos alimentos hiperprocessados e na poluição do ar que são disruptores endócrinos, são antitiroidianos. então isso também diminui o teu metabolismo basal. Expõe bicho à poluição na fase adulta e também seja cigarro ou poluição do ar, ele vai nascer com peso menor, mas ele vai ter ganhado hiposidade. Obesidade é isso, é comportamental. É genético, mas tem um grande componente da forma como a gente... Porque a gente se preparou durante um milhão e meio de anos para passar fome agora e que era vantajoso quando não tinha caloria, proteína e gordura. Agora você compra aos montes caloria. Você compra uma pipoca no cinema, antigamente era um saquinho de pipoca, agora vem um balde de pipoca para você acostumar a comer o balde de pipoca. Doença mental aumenta. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de ansiedade, depressão, esquizofrenia. acho que todos que estão aqui já devem ter acordado à noite ansiosos sem saber nem porquê. E isso é o fruto da forma de organização da cidade. Primeiro, do ponto de vista fisiológico. Para você dormir, o teu cérebro descansa sonhando. Você precisa ter quatro ou cinco fases de sono profundo onde você sonha, mexe o olho, faz um monte de coisas. Para você induzir sono, você precisa de melatonina, um grande indutor de sono, que depende da escuridão. Vai ser uma hora, uma hora e meia depois que está na penumbra ou de reduzir a intensidade de luz, você começa a secretar melatonina. Quantas horas vocês passam no escuro hoje? Quando vocês levam o sol para a cama? Emitendo no azul, numa comprimento de onda que estimula a retina muito mais. Você chega mais tarde em casa, você tem que acordar mais cedo. Você tem qualidade e quantidade de sono pior. O ruído urbano, o background, todo mundo sabe que geladeira faz barulho. Você não percebe porque é um ruído continuado e você filtra a partir de impulsos superiores, mas a cóclea está recebendo o impulso. então o ruído urbano, o background é muito... Então você vai para um lugar que não tem trânsito, você fala como dormir bem. Dormiu bem porque você tem um nível de ruído menor. O mundo é competitivo cada vez mais. De novo, voltando, eu falei isso, eu gosto de livro ruim, de filme ruim, porque você sabendo o que é ruim, você consegue saber o que é bom também. Só o bom você analisa. Eu, por exemplo, assisto muito o BBB Brasil, por exemplo. Quando eu estou deprimido, eu falo, eu não faço nada de bom na vida, aí você vai ver, você fala, não, tem gente muito pior que eu. Então ele te tira do final da fila, você vê aquele diálogo, então é um antidepressivo importantíssimo. Muito bem. Vai em aeroporto, aqui, tem livraria aqui no aeroporto, vai ver os livros de autoajuda para o executivo. Como é que é o título? voando com as águias, correndo com os lobos? É tudo bicho predador. Eu estava lançando, falei para o Nuno, um livro que se chama Dormindo com Jabutis, que é um livro que você fica num passo mais lento e dorme tudo amontoado num canto. Não tem esse livro. Tudo é competição. E esse excesso de produção faz com que você incorpore um capataz no seu lobo frontal. Você não precisa ninguém te obrigar mais a trabalhar muito. Você pôs para dentro de você. Então, o mundo da produção, quando você começa a ter medo de abrir o e-mail, que vai vir um monte de coisa para você responder. Quando você tem o WhatsApp, é o horror, porque o cara manda que é uma resposta rápida. Aquilo é uma invenção, o computador portátil e o WhatsApp é a invenção daquele que não se diz o nome, o cujo, o canhoto, o caolho. E eu estou tentando mudar uma consoante de internet para infernet. E quando você chama o demo para abrir um programa, vem o próprio. Eu acho que outra invenção do capeta é quem põe música em teleatendimento. Aquela musiquinha, o cara que fez isso, ele é bode do joelho para baixo. Quer dizer, ele é absolutamente diabólico. E com isso, você começa a ter, sentir obrigado a produzir. Porque a sociedade deixou de ser a sociedade do poder, do Foucault, do dever, para ser a sociedade da produção. E você não tem relações afetivas e sociais numa cidade grande. Numa pequena, tem um chato, se teu avô fez alguma bobagem, aquele é neto do sujeito que fez aquilo, ele fica marcado. Mas, você tem um papel social. numa cidade grande, você pode fazer o que você quiser que ninguém vai notar. O que é bom. Mas, na hora do aperto, você não tem também aonde segurar. É uma solidão coletiva. Quando a cidade cresce, e as relações passam a ser mais fluidas. Você tem, se todos nós tivermos amigos na escola, no primário, quando tinha primário, ensino fundamental, agora médio, que você considerava irmão. Cada um foi para um canto. Você perde nessa cidade louca. Aí, você faz faculdade, outra. Aí, emprego, outro. Então, ata, desata, ata, desata, as pessoas se perdem. Então, você não consegue reconhecer, às vezes, as pessoas que você gosta, os lugares que você... Eu falo que a cidade, minha cidade de São Paulo, é uma cidade pequena. É a cidade que eu me lembro. É a cidade que, que as ruas, meus sentimentos, me fazem caminhar nas ruas que levam à casa dos meus amigos, das pessoas que eu gosto e dos lugares que me trazem boas lembranças. Se a cidade for... Se você for discutir, ver seus amigos, olhar o Waze primeiro, você está perdido. Se a cidade se soltar um obstáculo, você estabelecer relações afetivas e sociais. E isso está acontecendo muito. Você mora em condomínios. Agora, em São Paulo, tem a moda de prédios multifuncionais. Não sei se você já viu. Moradia, lazer e emprego na mesma... no mesmo condomínio. Nós estamos na faculdade de medicina da USP, com um ambiente muito avançado. Nós estamos lançando um que tem um hospital, uma eternidade e também um crematório gourmet. de tal forma que o indivíduo nasça, trabalhe, se divirta, estude tudo e se transforme em biodiesel no próprio prédio. E isso, você nega. E os pais estão deixando agora, todos os colégios tradicionais de São Paulo estão pondo agora período integral, das 7h às 7h. Das 7h às 7h, é bom para os pais e para a criança, porque a escola desagrega conforme o nível socioeconômico, tudo. Conforme a escola que você está, você vai ver todo mundo igual. E acabou. Então, você vai perdendo o sentido da urbanidade. Então, a gente está muito preocupado, por exemplo, de tudo, todos os estudos que dizem o que você faz para aumentar a expectativa de vida, comparando parar de fumar, beber, perder peso, tudo. O que mais aumenta a expectativa de vida é relações afetivas e sociais. O sentido de encontrar alguém. E você vai ver isso, doente grave, com doenças que você não fala, como é que esse indivíduo está vivo? Ele vai estar vivo até ver o neto nascer, até acontecer alguma coisa ali dentro. E eu aconselho para aqueles que quiserem estudar, tem um livro de um cara chamado Vitor Frankel, F-R-A-N-K-L, que é o sentido da vida, um psicólogo, que ele revoluciona a psicanálise, porque antes dele, ele foi preso com a esposa que estava grávida, o pai e a mãe, morreu todo mundo no campo de concentração. Ele passou o horror extremo. Pelo Freud, onde a vida era o prazer, a força da vida era o prazer, o indivíduo perdeu o prazer, ele perdeu o sentido da vida. Ele percebeu que não. Que tinha pessoas que tinham sentido, e que sobreviviam, porque eles tinham uma mensagem, eu quero contar isso para fora. Ele queria contar o livro. Então, ele joga a psique humana dentro de um contexto de sociedade. Foi o primeiro indivíduo que enxergou isso. E funda a logoterapia. E o livro dele é muito legal, o sentido da vida que ele escreve na experiência de horror extremo. Então, nós temos que fazer uma previdência financeira, sim, mas uma previdência de sonhos. Uma previdência do que nós vamos fazer, porque hoje você não morre mais na idade da dona Benta. Então, você tem que saber reatar, ou reencontrar as pessoas que se deixou para trás, ou conhecer novas. E a cidade tem que permitir isso. A cidade tem que voltar a ser ponto de encontro. E, finalmente, câncer. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de câncer. Porque um habitante de São Paulo fuma o equivalente a quatro cigarros por dia sem ter escolha. Cada hora no trânsito é mais ou menos um cigarro e um pouquinho. E que você não tem escolha. Fuma gestante, fuma idoso, fuma um monte de gente. A gente vê, manhã de carbono no pulmão de não fumantes e fumantes, e temos tempo de residência em São Paulo, temos endereços prévios, e a gente pode comparar isso. Para a maior parte das pessoas, é nada. Mas se você tiver os genes, uma predisposição genética, é a diferença. Para a mãe, talvez, não faça nada, mas para o feto que ela tem, pode fazer a diferença. A gente come coisas multiprocessadas, que tem uma atividade carcinogênica. A obesidade é um estado pró-inflamatório que libera citocinas, que estimulam a divisão celular, e também a insulina, que é um agente mitótico. Uma célula meio esquisita, tem mais chance de proliferar. O estresse dá aumento de cortisol, a imunidade celular que tira as células estranhas, também reduz. A obesidade e o alimento sem resíduo faz com que o tempo de trânsito das coisas ruins que você come seja maior, dando chance de uma interação molecular entre os carcinógenos e aquilo que você, e a tomocosa gástrica intestinal. E os compostos químicos, alguns metais pesados, dioxinas, furanos, bifenilas policloradas, têm efeito estrogênico. Então, todos os hormônios, os tumores que são hormônios dependentes, próstata e mama, isso é uma das explicações, porque cada vez mais câncer de mama acontece em mulher mais jovem. É como se a criança estivesse recebendo uma suplementação hormonal não desejada. Bom, tem jeito? Tem. Eu pintei uma catástrofe antes que todo mundo saia e se enfoque na saída. a mudança. Como eu já disse, a decisão do... Eu não espero nada que venha de cima para baixo. E as mudanças também são culturais, são mais difíceis, mas está acontecendo em uma velocidade sem precedentes. Muitas das jovens que estão aqui, aquele sonho de ter um carro próprio, que eu pedi antigamente, era assim, se formou, entrou na faculdade, se a família estivesse, era carro. Já, pelo menos em São Paulo, não. A pessoa quer usar carro, sim, usar aplicativo. Você vê, eu vi a propaganda do Estadão, de imóvel, eu tive a pachorra de ir no arquivo do Estado e ver o que caracterizava um empreendimento imobiliário como legal. Era metros quadrados, número de quartos e número de vagas na garagem. hoje passou a ser proximidade da estação tal do metrô, do parque tal. Então, existe uma... A partir de junho de 2013, transporte coletivo entrou na pauta de todos os candidatos a prefeito, coisa que não existia. E essa capacidade de transformação está fazendo com que... Por exemplo, eu falei isso, se tivesse Instagram, não teria tido Nagasaki, eu acho. A visão de uma cidade destruída com civis teria sido intolerável para o próprio povo americano. Como a menina queimada por napalm, que desfolhava com a gente laranja ou jogava napalm e queimava civil também. Aquela foto brecou. Quem tiver... A foto de contaminação mais impressionante é feita na Bahia de Minamata, onde uma companhia de plástico jogava mercúrio no... O mercúrio metálico, aquele que quebra no termômetro, você brinca, ele não é absorvível. O mercúrio é absorvido ou por vir na latória e a gente descobriu isso porque o chapeleiro louco do Lewis Carroll, ele é fruto de intoxicação por mercúrio. Porque ele... Os chapéus, na época dele, tinham que ser altos e para o feltro ficar duro, você fazia vapor de mercúrio e põe o feltro e você ficava cheirando o mercúrio e dava um mercurialismo e doença mental. Por isso que tinha uma expressão em inglesa louco como um chapeleiro e o Lewis Carroll no Alice do País das Maravilhas coloca um chapeleiro louco para isso. Mas o mercúrio, se você comer mercúrio, aquela bolinha, não vai acontecer nada. Só que o mercúrio lançado na barreira de Minamata era eutrofizado, ele virava metil ou dimetil mercúrio, que é solúvel. Aí se impregnava no plâncton, vinha um crustáceo, comia aquilo ali, vinha o peixe, comia, ia magnificando, a mãe comia o peixe com mercúrio, para ela não fazia nada porque o sistema nervoso estava fechado mas a criança não. E tem uma paralisia espástica. E a foto, a Pietá de Minamata é uma mãe dando banho no filho com paralisia espástica. Essa foto fez fechar a empresa. E o imperador do Japão era sócio. Você imagina o que aconteceu nos anos 50, 60, para ter isso. Então, hoje, você tem mecanismos de controle social por causa da visibilidade e com isso você tem mudanças mais rápidas do que eram no nosso tempo. Então, se o indivíduo não mudou a cultura dele, vai mudar porque existe uma pressão contra ele. Então, eu acho que a cidade, esse cabeção que foi a posse evolutiva dos sapiens, ele vai ter, ele foi feito para resolver as dificuldades que surgirem. E a cidade sempre foi o lugar de descobrir soluções. Por isso que eu acredito que a geração que está vindo será, terá um padrão de consumo e um conjunto de valores diferente daquela por essa educação que existe fluida e essa visibilidade de um superego coletivo que existe. Estava falando para o pessoal da entrevista. Também, eu acho que muitos jovens hoje, da geração de muitos que estão aqui, eles estão herdando as angústias da nossa geração ou das gerações seguintes. Nada dá jeito, política não tem, todo político é ruim, toda, vai, o planeta vai acabar mesmo, não tem jeito. E não é verdade. Então, essa desesperança de uma geração, ela não pode ser transmitida para os outros. E eu tenho convicção de que o pessoal mais novo vai fazer um mundo melhor do que aquele que a gente fez. as cidades estão se adensando, as pessoas estão reduzindo o tamanho das moradias, você está precisando de menos coisa para viver. O duro é chegar e o crescimento da população também caiu. Muito. Isso vai dar chance de que você, em algumas décadas, você corrija essa situação, mesmo num país tão desigual como o Brasil. eu agradeço do fundo do coração a oportunidade de estar aqui. Eu espero, é muito raro eu falar para advogados, mas eu queria só dizer a última mensagem. Nós, médicos, podemos até falar as coisas que acontecem, mas nós não podemos prescrever cidades, nem transporte. Nós precisamos de economia para dizer manter isso é mais caro do que consertar e não vai ser na boa. A indústria do cigarro sabe exatamente aquilo que fazia mal. Não, faz mal eu vou sair do negócio. Não é assim que funciona. Você tem a litigância. Então, a terapêutica da cidade, o remédio para a senhora obesa, entupida, com diarreia e Alzheimer, não está na medicina. Ela está no direito. Ela está no direito fundamental das pessoas. Ela está na litigância de boa-fé. Por isso que eu fico muito agrado falar aqui no direito, porque eu sou o diagnóstico, o terapêutico, mas o centro cirúrgico não mora na saúde. Muito obrigado. muito obrigado, professor. Vamos passar a sessão das intervenções de vocês em blocos de três perguntas. Boa noite, professor. Me desculpem os jovens aqui, se eu for assim meio duro, mas com relação, se o senhor fosse mudar a profissão hoje, o senhor mudaria para a psiquiatria ou não? Pensar em dinheiro hoje, o senhor mudaria a profissão para a psiquiatria ou não? Porque eu vejo hoje um futuro, os jovens, assim, pensando, não querendo viver em sociedade ou ser social, o mundo da informática está distanciando cada vez mais. É isso que eu vejo. Então, por isso que eu falo, mudaria para ganhar dinheiro para a psiquiatria ou não? O que o senhor acha? Vamos esperar mais duas perguntas. Bom, se eu for ir para a faculdade de medicina com os professores como exemplo, eu iria para a psiquiatria porque se falar quem for maluco sai, vai sair uns 30%. mas eu vou responder direito a sua pergunta. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua palestra. Eu ouvi você falar, parece que eu estou vendo uma síntese muito, muito boa do livro do Sapiens, do Yuval. Assim, muito legal a sua palestra. E aí eu tenho duas perguntas, na verdade. Como que você vê a morte dentro desse contexto das cidades? Levando para uma questão social, como as classes analisam a morte em si e os cuidados paliativos, como eles podem ser analisados? E uma outra coisa que eu queria perguntar é, você falou na sua palestra que a gente foi evoluindo para sermos seres sociáveis, e guardadores de alimento, a gente guarda nutrientes. E aí o que a gente vê é que as doenças são causadas hoje na maioria das pessoas que foram selecionadas por esse perfil. Então você acha que esse é mais um pulo evolutivo para que essas pessoas hoje em dia sejam eliminadas, digamos assim, e uma nova população surge? mais alguém? Obrigado pela apresentação, professor Saldiva. Você disse que confia e espera que as próximas gerações deixem um mundo melhor para nós. Os ambientalistas mais radicais não têm essa expectativa de um mundo melhor. como você colocaria o tema ambiente nessa expectativa? Bom, eu vou combinar as duas últimas perguntas, depois vou falar da doença mental. Muitas vezes um alelo que é, digamos, prejudicial ao indivíduo, ele é selecionado no benefício da coletividade. Então vou explicar. Por exemplo, lagartixa. Tem lagartixa que se reproduzem assexuadas. Elas proliferam muito mais. Mas por que que é dominante a reprodução sexual de lagartixa? Porque as que prolifera muito mais morrem por falta de recursos. O próprio... Tem algumas doenças, por exemplo, judeus asquenazes têm mais doença de Crohn, que é uma doença autoimune que dá granulomas e tal. Por quê? Porque isso confia para eles uma resistência maior à tuberculose. Então, a pressão seletiva funcionando para valer. Eu, como faço autópsia e também, infelizmente, de crianças, não é incomum você ver criança hoje com placa de gordura, criança de oito anos, na coronária e na carótida. Está dando o privilégio de dar mais... de envelhecer as pessoas, as artérias, pelo menos, precocemente. o fato da gente guardar, por exemplo, o fato de você ter filhos cada dois anos, fez com que nós, homo sapiens, a gente rapidamente perde massa muscular e acumula alimento em gordura. Tem uma facilidade enorme para fazer isso, é como se tivesse um estoque interno. Enquanto um orangotango, por exemplo, não. Ele se mantém muscular, mesmo que acabe a comida, ele não precisa estocar tanto. Então, será que nós vamos ter tempo? Eu estudo isso mais em mudanças climáticas, porque até você sair do Paralelo 10, subir até a Antártida, subir até o Polo Norte e chegar na Sibéria e descer, demorou, a cor da pele, receptor de quantidade de gordura marrom, foi um processo que durou centenas de milhares de anos. Nós vamos nos adaptar com a velocidade do que está acontecendo. Isso, então, a seleção natural selecionou para passar fome, isso se chama mismatch, ou descompasso ambiental. De repente, você, o ambiente mudou mais rápido que a nossa capacidade de... E quanto mais complexo o organismo, a bactéria faz isso em minutos, por isso que a gente não é páreo para elas. No ciclo de vida, você tem um antibiótico, lá morre todo mundo que é sensível a antibiótico, aquela que sobrou, pô, tem mais comida para mim, ela vai muito rápido. E para nós, não. Então, supondo, por hipótese, no mundo da individualidade, supondo que ter três braços é uma vantagem reprodutiva, porque você trabalha com dois, com outro, você está segurando o celular, fazendo selfie, então você tem mais chance de colocar a sua foto nas redes sociais, você vai ter mais chance de copular e, consequentemente, os três braçistas em pouco tempo terão mais filhos. Vai demorar isso centenas de milhares de anos. Então, depende muito da tua capacidade de... E a gente não tem gerações suficientes para saber, esse pessoal que veio de lugares que passavam fome e que sofreu o processo de transição nutricional, o que vai acontecer com a prole deles por causa da... Você tem uma coisa que não depende de mutação, mas é epigenética. A acetilação ou metilação de alguns genes podem ajudar a você regular a expressão do gene sem ter a necessidade de ter uma mutação da estrutura da sequência primária. Nós só vamos saber isso nós estamos num laboratório natural onde se esquenta, aumenta a amplitude de termo em que as pessoas morrem nos extremos e você está fazendo... Será que a gente adapta para essa nova dieta? E tem evidência. Por exemplo, pega os Inuits. Morar no norte do Alasca, você precisa ter um coxinho de gordura subcutânea gigantesco. E eles têm uma... Aqueles que exibiam baixa expressão produção de colesterol local pelo fígado morriam mais tarde e reproduziam mais. Então, hoje, eles não morrem, eles são gordos, tem todos os IMCs alterados, mas sabe do que que eles morrem? De fratura patológica porque eles não conseguem oxidar o calciferol, o tal calciferol para fazer vitamina D e tem porose óssea porque eles têm que estar cobertos até o nariz. Então, isso ocorreu em um espaço relativamente curto. Então, eu não saberia dizer se nós vamos virar Inuits, mas os Inuits conseguiram ter uma adaptação dentro de 20, 30 gerações. Nós não vamos ver. Não vamos ver. Mas é possível. Então, a sua pergunta do otimismo me vem... Eu acho que hoje, como a mudança é cultural, a cultura está mudando rapidamente. Eu vou tentar justificar. O Nosferatu do Murnal, que é um filme bonito de 1922, que é a imagem toda, quem afirmou toda a história do impressionismo, do neoimpressionismo alemão, ele mostrava um vampiro melancólico. Aí eu vou falar da história da morte. e cuidar dos terminais também. A eternidade para ele, a vida eterna era um fardo, porque ele não tinha mais identidade com o mundo afetivo e social com o mundo que o cercava. Isso está acontecendo muito rápido. Eu vejo com meus alunos, a faculdade de medicina que eu dei aula não existe mais. Outro dia, eu estava dando aula para os alunos no segundo ano, e comigo estava um preceptor da radiologia que tinha 35. Ele falou assim, pô, Pepino, meu apelido, eu não consigo me identificar com essa turma. Eu falei, você que tem 30 e eu com 65, vejo o quê? E vem o conceito da morte primeiro. Eu fui ensinado que morte era quando parava o coração. Me ensinaram depois que era quando o cérebro parava de funcionar. Eu já discuto porque tem muita gente praticamente sem atividade cerebral e que está galgando postos importantes. É discutível. É discutível esse critério. Mas hoje, vendo no... conversando com os familiares, eu acho que a morte do indivíduo morre aos poucos. Na medida que ele não consegue fazer aquilo que lhe dê prazer, aquilo que ele gosta de fazer. Que ele perde o sentido do relacional e que ele... E eu acho que esse é um conceito de morte mais precoce que as pessoas estão tendo. Você ter que... Não ter tempo nem pra cuidar de si mesmo. Eu dei aula... A última aula do ano passado, eu dou uma aula de autópsia que eu não consigo programar, né? Eu não consigo sacrificar. Eu tenho que contar com aquilo que Deus... Aquele que Deus cortou os fios, né? Era um menino de 35 anos. Pra mim, era um menino. Trabalhava num aplicativo de carro. Ele tinha perdido... Fui falar com a esposa, tinha esposa e filho pequeno. Tinha perdido emprego, foi trabalhar num aplicativo. Ele tava trabalhando... Como ele alugava o carro por mês, ele tinha que trabalhar. Ele tava com tosse e febre. E ele tinha uma pneumonia bacteriana principalmente por pneumococco. E ele tossiu, fez um pneumotórax e morreu. Quando eu fui a testar, não era o testar de óbito, pneumotórax, devido à pneumonia bacteriana pneumocócica, eu quase coloquei como causa de base excesso de trabalho e incapacidade de cuidar de você. Como eu moro no Bexiga, na frente do hospital Menino Jesus, que é um bom hospital, melhorou quando o sírio assumiu. Agora, tanto que mudaram o nome de Menino Jesus para Pequeno Habib, porque o sírio o libanês assumiu, é a única mudança. Sabe a hora que bomba o pronto-socorro? Nove e meia da noite para frente. Que é a hora que os pais chegam em casa e vão levar seus filhos com febre depois que trabalharam. E você ignora todas as suas formas de... a tua doença e você vai... Quando tiver tempo, você vai no pronto-socorro que o médico depois vai te ver, dá um sintomático que não vai saber depois. Isso vai mudar, eu acho. Eu sinto isso, que a ideia do cara... dos jovens já não estão mais tolerando, porque eles são os últimos da ditadura da sociedade e do dever. E estão começando a ter... se rebelar contra a sociedade da produtividade excessiva. Não quer dizer que eles não têm o que fazer para sustentar... mas não é voluntário, é uma situação de dever. Pode até ser um sacrifício e o cara sai na hora que ele quiser. Ninguém mais quer ter uma casa enorme, ninguém mais quer trabalhar muito tempo num momento. Ele quer estar livre para poder exercer em plenitude as suas opções de vida. Eu acho que isso está acontecendo com uma velocidade extraordinária. E acho que isso vai modificar... Ou seja, o mercado vai modificar isso. E o mercado vai descobrir que produtos mais sustentáveis dão lucro. Quer dizer, em igualdade de cheiro eu vou de natura. É isso. Porque a natura associa... E quando houve um discurso de queimar a Amazônia, mesmo no governo que tinha isso como política desde o início, ele teve que reverter porque ia perder dinheiro, não porque ele quisesse. O mercado... Quando a Timberland deixou de comprar couro brasileiro, ela vai ganhar dinheiro. então tem um oportunismo do bem também nessa história. Eu acho que cada vez mais associar para essa nova geração produtos de baixa emissão de carbono e maior nível de sustentabilidade vai atuar mais do que políticas globais. Quer dizer, eu acredito mais nas cidades que, embora os Estados Unidos não estejam aderindo ao protocolo de Kyoto, as cidades americanas têm um consórcio liderado pelo Bloomberg que a soma delas é quase 40% da população americana, das maiores cidades. Então, eu acho que... Eu acredito no espírito humano, na engenhosidade humana. A que preço, eu não sei, mas que vai mudar. Do baixo para cima, vai. Quanto à saúde mental do jovem, é que eles mudaram. eu não sei se eu teria... A gente fez uns estudos de ressonância... A gente tem uma ressonância de alto campo, de sete teslas, lá na faculdade, que está na patologia. Lá, a gente estudou cadáver, bicho e gente. É a mesma máquina, só que a sala de espera é diferente. E você simula aprendizado com eles. Pega um jovem e um tiozão e fala assim, vou te mostrar um texto, um filme, ou uma coisa. Para a maior parte dos velhos, é córtex de memória. O jovem não precisa de memória, ele carrega no bolso. É tudo córtex visual. Mudou a circuitaria. Mudou. É o fenômeno do tio do táxi. O taxista antigo em São Paulo era bom porque ele sabia o nome de todas as ruas. Agora não precisa mais. Eles já esqueceram. porque o Waze e o cérebro não vai, embora a plasticidade diminua, a idade sempre vai ter. Então, eu acredito muito, eu sou um otimista nisso. Eu sou um paulistano, eu adoro a cidade de São Paulo, eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo. E eu vejo indicativos claros que ela está melhorando de baixo para cima. Você tem gente recuperando praça, estão fazendo bosques de bolso. O governo não faz nada. Nós tivemos em São Paulo um azar com o prefeito, uma sequência de prefeitos horrorosos. Mas o Lago da Batata, para quem conhece, fizeram uma praça de concreto e a população fez uma floresta ali organizada. Então, eu acredito muito na formação de redes e acho que isso vai, eu tenho confiança nisso. Por isso que eu acho que a psiquiatria, a ideia de você investir em psiquiatria, eu investiria porque, não por causa dessas redes sociais, mas porque, o que você faz depois, vou dar uma opinião pessoal, passado a primeira infância, o que você quer, o que um jovem gostaria de ter quando ele está entrando no mundo real? Qual o meu papel? No que eu vou ser bom? E qual é o sentido de eu estar aqui? Super a angústia do futuro. A gente tentou explicar isso, primeiro, com religião. Meu papel é servir a Deus e o mundo que me cerca, o meu futuro, é explicado porque alguém disse isso. depois vieram os gregos e resolveram explicar o mundo a partir da lógica, da filosofia e dar um sentido. Depois veio o Descartes e falou, não, nós vamos superar a angústia do viver conhecendo o mundo através da ciência. Essa divisão de camadas é artificial. Eu vejo isso na doença. Quando o indivíduo está doente, ele quer o melhor da ciência, ele é o cartesiano. Ele vai no Dr. Google, pede a segunda opinião para o Dr. Yahoo e quer tudo. Depois ele vai dizer, por que isso aconteceu comigo ou com o meu filho? Qual o sentido disso na minha vida? E na hora do aperto ele vai na igreja. E eu suspeito também, ou seja, aquelas camadas artificiais estão presentes na nossa psique de forma integral. E também acho que os cientistas, quando eles falam hoje, a ciência ficou tão incompreensível se aparecer um querubim de avental branco, escrito Harvard, dizendo que inventou uma proteína que inibe um receptor tetramérico de membrana, que impede a fosfolização de um receptor intramembrânico que ativa a proteína G, que faz um segundo mensageiro, que inibe a expressão de um gene. Isso aí é que nem um apocalipse de São João ou pior. E as pessoas acreditam por fé como acreditaram na fosfoletanolamina. Então, eu acho que existe sim uma vantagem de uma capacidade de hoje de você poder dizer mudanças culturais mais rápidas. Algumas para o mal, para o meu gosto. O sertanejo universitário, por exemplo. Mas tem coisa pior. Eu vi um anúncio uma vez do cruzeiro Dia das Mães com o Fábio Júnior. Você ficar quatro dias em alto mar, não lotou o navio, aí você comprou, estava mais barato, e de repente você descobriu que era o show do Fábio Júnior. Você não volta igual. Sem poder fugir. Você tem uma deterioração. Agora, então mudou para pior, porque o mundo cultural, por exemplo, acho que decaiu enormemente. a indústria da cultura está matando a cultura. Nenhum jovem hoje vai ler clássicos, eu acho. Impossível, muito raro aquilo que a gente viu. Mas trouxe também um sentimento de consciência e uma mobilização muito mais rápida. Eu acho que isso vai ajudar. No caso, funcionou, por exemplo, o fenômeno da eleição do presidente atual foi um fenômeno de massa, de internet, que criou uma situação que para mim era inacreditável que um deputado com o perfil do Bolsonaro fosse eleito. Eu acho que ele teria votos, mas nunca imaginei que ele fosse eleito. Ele foi. Por causa das redes sociais. E eu acho que o bem também virá nesse sentido contrário. Então, eu estou otimista. Desculpe, eu sou otimista. apesar de patologista trabalhar com morto, tem o lado bom. Eu, pelo menos, estou fazendo autópsia. Não, sou friend. Então, você tem essa visão, dependendo da perspectiva, ela pode ser otimista. Professor, primeiramente, boa noite. Agradeço a palestra. O pessoal da nossa pós-graduação, que também sou aluno do Nuno, aqui na Pós-Direito Municipal, fez-lhe uma pergunta, e a pergunta é o seguinte. Se a, referente à questão da violência obstétrica, que vossa senhoria mencionou na palestra, está vinculada a um maior estresse atual das cidades mentalmente abaladas ou em virtude de uma incidência da judicialização da saúde e da pressão dos mecanismos de controle social? é tudo isso. Veja, eu vou contar um outro exemplo. Se o médico não tiver o exercício da alteridade e se colocar na posição daquela pessoa por algum momento, não vai dar certo. Ele pode até prescrever o remédio certo, mas não vai dar certo. Então, no ano passado, nós tínhamos 84 autópsias de febre amarela na Faculdade de Medicina. Todos os casos graves iam para o HC, no estado inteiro. E eu fiz uma autópsia que eu lembro até hoje, até do rosto da menina, 26 anos, grávida de 7 meses. Ela e o bebê. a única coisa que ajudou é para mostrar que ela, e eu fui conversar com o marido. Ela tinha procurado, ela morava em uma zona de risco, tinha procurado a unidade básica de saúde para tomar vacina. E o médico leu o livro e falou assim, olha, como você está no último trimestre da gravidez e o vírus ia ter 9, é melhor você não tomar vacina, você sai do teu lugar, de onde você está. sai da zona de risco. Ele fez o certo. Mas ocorreu a ele saber se ela tinha chance de mudar? Uma pessoa com o background dela, se fosse informada que ela tinha que mudar, ela ia fazer? Ela tinha condições de fazer? Porque, e ele não perguntou, ela voltou exatamente para onde ela foi, morreu, ela e o bebê, e a única informação que a gente tem de bom nessa tragédia foi de que o vírus não passa para a cena. Foi a primeira vez que se demonstrou que teve uma gestante que morreu de febre amarela, que já é raro, e no lugar que tinha PCR para fazer essa detecção. se ele fosse mais preparado, ele diria a fato, essa mulher não vai conseguir fazer isso. Você consegue fazer isso que eu estou te falando? Não consegue, chama o serviço social e vamos ver um jeito de onde a gente põe. E no caso da obstetrícia, quando você tem o sujeito que vai parto normal, estou acordado de noite, fica de mau humor, vai mãe, puxa, começa a tratar. Quando a citocina está lá em cima, ela está passando dor, está insegura, e lógico, juntando a possibilidade de processar o médico, dela gravar os absurdos que ela escuta e que não tinha como gravar. Qualquer discussão hoje, reparei que o cara te filma. Então, isso criou esse negócio da violência obstétrica que tem mesmo, muitas vezes, o tratamento é muito difícil, principalmente em situação de parto de pronto-socorro. Eu vivi um momento que, quando eu estava plantando o pronto-socorro do HC, o pronto-socorro obstétrico, a conduta era que você, em aborto induzido, você não anestesiava a coletagem para tirar o feto retido. Você dava só xilocaína no colo uterino para educar. Isso foi o motivo de eu quase, eu fui suspenso no internatomo, mais ou menos, não fui suspenso, mas tive um grave problema com isso. Então, havia, sim, um momento de, quer dizer, é muito difícil você ter esse exercício de alteridade, porque um está doente e o outro está tratando. Às vezes, um está pagando e o outro está recebendo. Mas, você precisa, se o aluno não souber se colocar, o indivíduo está lá, hipertenso, colesterol lá em cima, o senhor tem que trabalhar, o senhor tem que caminhar, tem que caminhar. aonde? Se ele chega em casa às 11 da noite e mora em um lugar que não tem calçado ou que tem medo de ser assaltado. O cara já perdeu ali. Por isso que eu acho que a violência obstétrica tem uma parte, sim, da judicialização, mas tem uma parte da cultura médica que hoje não é mais aceita da forma como ela foi. Então, eu diria que isso é uma evolução e não um problema. Essa é a minha opinião.